Vocês não precisam jogar bem do primeiro ao último minuto para receber um pouquinho de carinho não, porque o Vasco fez um jogo terrível contra o Atlético Goianiense e empatou no último minuto praticamente contra o Red Bull Bragantino e São Januário estava lotado hoje fazendo uma festa maravilhosa. Então se tem uma coisa que a torcida do Vasco dá é carinho, é carinho de sobra inclusive, é carinho até quando vocês não merecem receber carinho. Então Rafael Paiva, nesse sentido, e eu sou um cara que, repito, eu gosto de você, eu acho que você é um treinador que tem potencial, você entende muito de futebol, dá para ver isso na sua fala, você está iniciando a sua carreira dentro de um gigante do futebol brasileiro, o que é mais difícil ainda, é no limite do erro mesmo, como você diz, mas assim, para receber um pouquinho de carinho não, a torcida do Vasco te dá carinho por praticamente qualquer coisa, fez um pouquinho, já estão te dando carinho, inclusive quando você conseguiu 3 vitórias, 4 vitórias seguidas, o que mais te deram foi carinho, então não é um pouquinho não, você recebe muito carinho, porque a torcida do Vasco é uma torcida carinhosa, é uma torcida que abraça, é uma torcida que apoia, então, se o Léo é contestado e o Maicon é contestado, é porque eles falharam em algum momento, vê se o Verrete é contestado, vê se o Lucas Piton, apesar, até é, a nossa torcida realmente é chata às vezes, mas assim, esse negócio de um pouquinho de carinho, não, jamais, a torcida do Vasco está sempre disposta a dar muito carinho, é só fazer por onde que acontece, entende? Mas de forma geral, repito, eu acho que tudo que aconteceu no Vasco nessa Copa do Brasil tem a ver com o Rafael Paiva, o Rafael Paiva tem totais méritos de ter conseguido essa classificação depois de 9 anos, quase uma década, isso é muito relevante, gente, tem que ser muito comemorado isso, mas a postura precisa mudar, o Vasco tem 5 partidas que não conseguem jogar o futebol que a gente viu em outrora, e eu acho que esse grande revezamento de peças também, esse negócio de a gente está fazendo de tudo para poder dar minutagem, para poder oxigenar, para poder achar o melhor time, isso para mim não me parece ser o melhor formato, digamos assim, porque uma coisa é você mexer aqui, outra ali, natural, as mexidas tem que ser feitas para realmente encontrar o melhor momento, mas assim, todo jogo entrar em jogadores diferentes, como suplente, todo jogo são substituições diferentes, com outros pensamentos, com outras virtudes, eu não sei se esse é o melhor caminho, não me parece ser o melhor caminho, e é claro, se liga nesse recado da Simples Reserva, a Simples Reserva é uma das parceiras do Canal do Pedrosa e tem qualidade reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do Canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz, simples, é roupa de qualidade sem preço astronômico, para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja, seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia, e apontando a câmera do seu celular para SQRCode aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva, seja para homens, mulheres ou crianças, ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto! Então tá aí rapaziada, qualidade reserva, cupom PEDROSA10, você tem 10% de desconto aqui na Simples Reserva e aquele recado de sempre, link na descrição ou aqui, clicando no QR Code que fica aqui na tela. Lembrando a você também, que quem fez a fézinha na KTO, que eu coloquei lá no meu Instagram, que eu coloquei lá no meu Twitter, ganhou dinheirinho, porque na KTO você utiliza o cupom PEDROSA e você ganha 20% de cashback no seu primeiro depósito. Então, na KTO, kto.com, você tem as melhores odds do mercado e a KTO é a grande parceira do canal do PEDROSA, se você puder me dar essa moral aí, se cadastrando lá, com o cupom PEDROSA, eu vou ficar muito feliz. Aí, do nada, um jogador que tava entrando bem e ele some. O outro que não tava sendo relacionado, ele volta a ser relacionado e volta a jogar. E tem sido assim durante toda a trajetória do Rafael Paiva. Então, ele tem muitos méritos, ele consegue usar a base, ele conseguiu oxigenar o time, ele conseguiu tirar o Vasco de uma zona extremamente perigosa do Brasileirão. Então, essas classificações, principalmente contra o Fortaleza, eu valorizo muito isso. É muito complicado você se classificar contra o Fortaleza, que, repito, hoje em dia, é um dos três melhores times do Brasil, segundo o Campeonato Brasileiro. Mas ainda tem margem pra melhorar. E essa margem de melhora também passa pela diretoria, que precisa entregar material humano pro Rafael Paiva. Não adianta que eu ficar criticando só o treinador, não adianta que eu ficar falando só sobre as escolhas de treinador, porque o Vasco tem um elenco muito limitado e um material humano também muito precário. Então, a diretoria precisa entregar, por exemplo, a questão da zaga, que eu já falei aqui 300 vezes, o Vasco precisa de um zagueiro. O ideal mesmo é o Vasco precisar também de mais um primeiro volante, o Vasco precisa de mais um ponto esquerdo. Tudo isso o Vasco precisa. Mas é complicado, porque esse é um trabalho conjunto. Então, a gente cobra o Rafael Paiva, ele não foi bem hoje no segundo tempo, ele não foi bem nas mexidas, mas o Vasco está classificado. E o elenco está aí. O elenco limitado, o elenco que a gente já tratou aqui como um time que dificilmente ia conseguir algo na temporada, dificilmente eu acho que vai conseguir, mas já está aí nas quartas de final da Copa do Brasil. O que pensando no que foi o trabalho do Álvaro Pacheco, no que foi também o final do trabalho do Ramon Dias, é algo muito louvável, digamos assim. Então, nem 8 nem 80. Eu sou um cara que eu já falei aqui diversas vezes, eu dou acesso ao que é de César. Eu vou criticar quando eu tiver que criticar, eu vou criticar quando eu acho que eu tenho que criticar, mas eu não sou maluco. Eu não sou doido de estar pedindo cabeça de paiva, de precisamos contratar um outro treinador e tudo mais. Eu não sou esse pedindo a cabeça dele, como muita gente vem pedindo por conta de alguns erros que ele vai cometer e que eu sei que é completamente normal ele cometer, porque ele está tendo a primeira experiência dele profissional, já numa pressão enorme, que é comandar o Cruz Maltino. Então, vamos ter bom senso, vamos criticar quando tem que criticar e vamos elogiar também de forma geral. Se vai vender de alguma forma, por que não endividar logo para melhorar o time? Ninguém vai deixar de comprar a SAF por 10 milhões de dívida a mais ou a menos. Pode até valorizar, já que estaremos em mais competições ano que vem. Ah cara, eu até falei sobre isso na outra live, que eu acho que o Vasco tinha que esticar essa corda por um zagueiro. E aí vai até no do Anage aqui a pergunta, não tem nenhuma informação sobre negociação e andamento. Sei que a diretoria busca o zagueiro, como vem buscando desde o início do mercado, mas o fato é que eu não tenho nenhuma informação sobre negociação e andamento para zagueiro, mas diria que o PDN está certo em não onerar o Vasco da Gama, está certo na gestão de austeridade, em focar nos salários em dia, ao mesmo tempo eu esticarei essa corda, porque a falta desse zagueiro para poder formar uma dupla de zaga com o João Vitor, para poder dar mais consistência nesse setor para o Vasco, ela pode custar caro, mais caro do que o próprio zagueiro custaria, na minha visão. O pai vai estar perdido, obrigado Anage, obrigado Nicolas. Léo e Michael não tem direito de se lesionar, só alincam o zagueiro reserva, por isso Rafael. Na Copa até aqui o senhor nos ajudou. Cocão mais uma vez assistindo o jogo dentro de campo, Verrete sofre nesse esquema. Verrete sofre sem companhia, né cara? Eu acho que o Cocão também tem sentido essa questão física. Eu concordo com você, o zagueiro é urgente. Pedro Coelho, salve Pedro Aza, essa queda de rendimento você atribui mais a cansaço, dificuldade de montar um time com os reforços ou outro fator? Eu acho que o principal fator é a pressão, o Vasco diminuiu a panela de pressão, então os jogadores deram uma relaxada, tá? O fato é que eu sinto isso, mas também, obviamente, a questão física, ela pesa muito, o Vasco fez quatro jogos fora de casa em 15 dias, não tem como eu ignorar isso de forma alguma, em campos pesados, em campos ruins, e o elenco que tinha recebido dois reforços, no caso o Coutinho e o Alex Teixeira, continua curto, porque esses dois reforços já se machucaram de novo. Então, pelo menos volta, deve voltar agora o João Vitor para sábado, o que é uma notícia importantíssima, talvez a melhor notícia que o Vasco poderia receber, mas eu acho que a queda de rendimento é uma mescla, não só pelos jogadores terem sentado um pouco no fato das quatro vitórias terem tranquilizado o Vasco no Campeonato Brasileiro, mas também pelo cansaço da maratona de jogos do péssimo calendário que tem os campeonatos da CBF. Obrigado, meu amigo, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho